Olá rapaziada beleza tudo certo com vocês aqui falar com vocês e a Rob estamos de volta aqui do Lego Star Wars para fazer ó a fase bônus que essa o cerco da primeira ordem Atacodana então a gente vai ver provavelmente o lado oposto né tirou pelo lado dos heróis agora a gente vai lutar pelo lado da primeira ordem então vamos lá clicar aqui e vamos ver qual é que é a história da bagaça bora deixar vocês aí com a intro que eu também nunca vi vambora show aí então é que eu falei né vai ser E aproveite o lado da primeira ordem da batalha de Takodana. Gostei. Parece interessante, hein? Então nesse vídeo a gente vai fazer esse modo história. E aí no próximo vídeo vocês vão ver o jogo livre dessa... Dessa fase de bônus. Beleza? Bora. Vamos ver se vai ter alguma cutscene. Travente, né? Raca demais, hein? Puta, mano. O mapa está aqui. Eu posso sentir. Além disso, teve aquela mensagem da bacina. Vamos ver se tiver batalha de nave, provavelmente... Não. Epsilon 6 começando o ataque agora. Na sua asa, Epsilon 6. Todos os cânceres destruam tudo a vista. Tá. Entendi. Sim, senhor. Quero espaço. Tem que destruir cinco dessas bagacinhas ali de... Muito bem, senhor. Caraca, tá bugando o som pra vocês aí também. Tá. Show, ganhei um mini-kit. Ó, ganhei um de três ali, não sei o quê. Ah, ganhei outro mini-kit. Você tem que destruir as naves ali, entendi. Você está se aproximando da fortaleza deles. A raza é completa. Será que era só esses dois? Não sei. Sim, senhor. Vou pegar o escoginho verde aqui, ó. Deixa eu pegar as bandeirinhas verdes primeiro. Porque vai que dá ruim. Opa, aqui. Duas bandeirinhas E outra aqui em cima Boa, minicate Bora Destruindo tudo o castelo da masa aqui, viado Toma Desculpa aí mais, mas eu tenho que destruir tudo a sua casa aqui Toma Vejo danos significativos na estrutura Olha só aqui ali não Toma 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 Ó, última linha aqui Xuxu Pouse com segurança agora, senhor Oh, é, ganhei um troféuzinho Esses monstros Show, agora tinha uma Kylo Ren Gostei Senhor O droide foi avistado indo para o oeste Com uma garota Caraca, tá dando uns bugs no som aqui Beleza, o Cardo Ren aqui, boladão Quebrar tudo Ó Opa Minicate Gostei Vamos lá quebrar tudo, né Fica só encostar Não faz nada Ó Tem um minicate aí, né Pega, pego Pera aí Minicate Mais um, hein Oi, é Dá um porradão aqui Boa Tem aqui, tem nada? Não Vamos só Montar uma escadinha aqui Esmague qualquer resistência Temos que pegar a garota E o droide Matar todo mundo aqui Sou o Cardo Ren Vai lá, viado É, deixa eu quebrar tudo aqui primeiro Não, o bagulho ali, viado Vamos lá Vamos lá Primeiro que fica aqui Obrigado Boa Boa Clarence Ó Vai fumar todo mundo Simba Toma Deixa eu subir aqui Tem um bagulho ali em cima também Oi, é Toma É especial do Cardo Ren Ai Boa Boa Não sei Vambora Senhor, eu devo tentar empurrar? Não Não há necessidade Deixa comigo Eu sou o Cardo Ren, rapaz Me solta Beleza Ai Tipo Minha que Ah, eu preciso Eu não tenho Vou virar isso aqui Que maluco aqui é bolado Fala Fala Vai Boa Garoto Ae, é Nois Obrigado Fique feliz Eu estou tentando Eu estou tentando Me solta Sua pontaria É terrível Olha Aquele pitaco aqui Não Aqui Boa É só puxar o Breguenite aqui Ó Pimba Toma Dá o Cardo Ren Acertei o seu Não Peraí Tá, eu sei Eu sei Tô ligado Tô ligado Eu já entendi Pode soltar Ah, obrigado Pô, tu não consigo mais desmontar o bagulho ali Viado Puta Merda Droga Vou voar essa estátua Agora Vamos lá Vamos lá Boa Dá o Cardo Ren Ó, tá vendo Eu tinha certeza Eu tinha certeza Que tinha aquele bagulho ali Como é que eu ia saber É, eu vou perder aquele ali Eu perdi Vambora Droga Toma Pode subir ali Peraí Vamos empurrar isso aqui Tá, peraí Usar o soldado Puxar os caras aqui de novo Vem comigo Vamos, rapaziada Corre Aqui, ó Vai empurrar essa porra Boa Carre Essa merda aí Boa Ah, vem Falta aqui, vem Sou o Cardo Ren Dá o Cardo Ren Agora Agora Essa aqui Boa É Palma Foi, boa Subiu Subiu Vai, tem que ir andando Andando Voltou Mais moedinha Foi Eu me engarrei Ah, agora Acho que acabou Acabou Ó, não tô nem mexendo Agora eu prometi Que apertar alguns botões Aqui Toma Cairo É um bom lado Vai andando igual Tipo Jason Vem Engrame o troféuzinho Eu me encarrego dela A garota De quem tanto Ouvi falar Esquadra e sete a nove Localização da unidade BB-8 O mapa Você ouviu Esqueça o droide Temos o que precisamos Eu sinto Que a batalha está peritida Notou isso pelos destroços Sem chamas das naves? Esquadra Vamos andar com o cardo Ainda ganhei um troféuzinho Temos que pegar a garota Gostei Show Ganhei mais um troféuzinho Corrigirei isso imediatamente Agora o que é esse troféu Eu não sei Excel, senhor Bom, hein Faltou só dois Minikits Um não ia conseguir pegar Porque eu preciso De alguém com granada Show Ganhei o cargueiro de jacu Ganhei o FN-1044 O Láparo O Tromba O Jasko Puros Rosser Renum Estronotugs Caraca Quanto personagem ridículo Desculpa se você é muito Muito, muito, muito Muito fã mesmo de Star Wars E conhece esses caras Porque eu sou fã de Star Wars Mas eu não conheço Né Bom, rapaziada Tudo isso aí Espero que você curtiu E se você curtiu o vídeo Não se esqueça Se inscreva aí Nosso canal do YouTube Para mais conteúdo Beleza Então, rapaziada Volto com vocês No próximo vídeo Para fazer o jogo livre Nessa fase Beleza Então, valeu Um beijo Tchau